O mundo clama por mudança de hábito. A natureza pede uma trégua. A palavra... Sustentabilidade. 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 Nunca foi tão dita como nos últimos tempos. Por isso hoje, nossas crianças e jovens já crescem com uma consciência que era desconhecida para outras gerações. Quando se fala em meio ambiente, o que vem na tua cabeça? Cuidar do meio ambiente. Reciclagem. Tem que primeiro parar de poluir, desmatar, para depois começar a tomar cuidado mesmo. Na hora de tomar banho, economizar água. São coisas importantíssimas para a preservação do meio ambiente. E agora eles vão entrar no ônibus justamente para entender mais detalhadamente por que isso é de fato tão importante. Quais as consequências de, por exemplo, jogar lixo na rua, reciclar o lixo dentro de casa. Então a gente vai acompanhar essa toma. Vamos lá, gente! O Ecoônibus faz parte de um projeto social da Fátima criado em 2005 com o objetivo de conscientizar para a importância da preservação do meio ambiente. Uma coisa que é sempre bom relembrar, que isso reaviva aquilo que a gente trabalha diariamente durante todo o ano. Por ano, o projeto atende cerca de 13 mil crianças e adolescentes pelo Estado, que através de palestras, vídeos e músicas, recebem informações que ajudam a deixar ainda mais claro por que cuidar do meio ambiente hoje já virou uma questão de sobrevivência para amanhã. A maioria das coisas que a gente utiliza é extraída do petróleo. O caso d'água, que só sobrou 0,02% e todo mundo continua tratando ela como se fosse infinita. O que sobrou da Mata Atlântica de 100% só sobrou 8%. Nossos erros, eles que vão ter que arrumar, os erros que nós cometemos. Então compete a eles, depende deles também. A garantia da nossa sobrevivência com relação ao meio ambiente. Olha, se depender dessa turma, não irão errar mesmo. Não só pela postura que cada um deles tem que ter, mas também por tudo aquilo que esperam que desde já cada um de nós faça para ajudá-los nessa missão. Olha só, vocês não podem queimar as árvores, hein? Não mata árvore. Não pode deixar a água. Também quando a gente está no banho fazendo sabonete tem que desligar a água do chuveiro. Não pode gastar tanta água na torneira, senão o planeta fica sem água do rio. Quando você estiver lava no carro, use o balde, que nem meu avô fazia. Não pode deixar a água do chuveiro.